Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. 85 pessoas que se destacaram por contribuições à ciência receberam das mãos do Presidente da República a mais importante condecoração na área, a Ordem Nacional do Mérito Científico. 85 personalidades, entre pesquisadores, professores e dirigentes de entidades, foram premiados com a Medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico e Tecnológico. Uma das instituições agraciadas, por exemplo, foi a CNPq, que com 67 anos de existência, já desenvolveu milhares de pesquisas, como a vacina de combate ao vírus da Zika. Ao receber uma medalha dessa, nós estamos sendo reconhecidos pelo trabalho e pela trajetória que nós desenvolvemos em benefício da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O professor Jefferson é outro premiado. Pesquisador do Programa Antártico Brasileiro, atua no projeto que há mais de três décadas desenvolve pesquisas no continente gelado. Eu represento o reconhecimento da maturidade da ciência antártica. É a primeira vez que um pesquisador brasileiro tem este prêmio pela pesquisa antártica. Somente a carreira formada em todo o Programa Antártico Brasileiro. Considerada a mais importante condecoração do país no campo da ciência e tecnologia, a medalha não apenas reconhece o trabalho intelectual desses pesquisadores, mas também a importância das pesquisas para o desenvolvimento do Brasil. Algumas ações do governo na área de ciência foram lembradas durante a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico, como o Projeto Sirius, um acelerador de partículas que vai funcionar como um enorme raio-x, capaz de enxergar até as menores partes da matéria. Este projeto, considerado o principal da ciência brasileira, está sendo construído em Campinas, São Paulo. Dezenas de pesquisadores, ministro Luizio, estão vindo de outros países já, alugando casas e apartamentos no entorno do Laboratório Sirius, na cidade de Campinas, já se preparando para ao longo dos próximos meses, sediado em Campinas, usar o potencial desse laboratório. As melhores cabeças do mundo. O ministro Gilberto Kassab também defendeu a importância de o país destinar mais recursos para a ciência e a tecnologia. Nós não podemos abandonar o objetivo de ter como investimento na ciência, na pesquisa e na inovação no nosso Brasil, 2% do PIB brasileiro. É fundamental que isso aconteça. O presidente Michel Temer também falou na cerimônia e ressaltou que a ciência é importante para a construção de um futuro melhor. A ciência é a atividade que exige talento, e não só talento, mas estudo e perseverança. É, por isto mesmo, um poderosíssimo instrumento de progresso. É indispensável mesmo para a construção do futuro. Ciência é a educação, é saúde, é produtividade, é fonte de mais e melhores empregos para os brasileiros. E ainda falando em ciência, nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema dessa 15ª edição é Ciências para a Redução das Desigualdades. Entre as atividades dos 71 estandes do evento aqui em Brasília, está o Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Uma oportunidade para que os estudantes desenvolvam atividades científicas e processos investigativos. Giovanna recebeu uma aula sobre o avião de caça. Ele é uma das curiosidades que a Força Aérea Brasileira trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o interesse dela não causa espanto. Afinal, não é todo dia que a gente vê um desses por aí, né? Eu achei muito interessante porque ele é algo bem complexo. E como ele disse, pode ser um avião de guerra, que ele pode lançar os mísseis tanto no chão quanto para ir em combate com outro avião. Para quem gosta do espaço, dá até para explorar Marte, o planeta vermelho. Esse robozinho simula um rover, o veículo explorador que já esteve na Lua. Hoje há dois trabalhando em Marte. Eles funcionam como laboratórios ambulantes. E é também no estande da Agência Espacial Brasileira que está o planetário. Essa bolha aí. Mas a gente não pôde entrar para não atrapalhar a exibição em 3D. Então, o Igor conta para a gente o que viu lá dentro. Eles mostraram um vídeo sobre os povos, que eles davam a sua opinião a respeito do universo. E foi bem bacana, porque parecia que você estava na história. O Centro de Ensino Fundamental 1 de Sobradinho, cidade a 25 quilômetros de Brasília, trouxe a consciência agroecológica para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E são os próprios estudantes que estão à frente do projeto. Nós esforçamos muito para manter aquele ambiente saudável e sem nenhum tipo de veneno. Então, a gente aplica de lá, levado direto para a cozinha, onde ele é simplesmente enxaguado, porque não precisa de aplicar nada para poder retirar excesso ou resíduo que tenha, e colocado as nossas pratas de cada dia. E quando a gente fala que aqui se vive ciência e tecnologia, é verdade, viu? Olha só onde eu estou, no meio de um terremoto. Esse espaço aqui é do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, e reproduz a destruição provocada pelos grandes tremores de terra. O cenário é tão real que a gente consegue ouvir o barulho dos terremotos. E também todos os sons que vêm depois da catástrofe. E olha só, tem até fumaça. Estar ali é chocante. A sensação é mesmo de devastação. A UNB alcançou o objetivo de aproximar o visitante desta realidade. Como não temos essa magnitude de terremotos aqui no Brasil, né? A gente traz esse cenário para chocar mesmo, trazer o visitante para entender um pouco da sismologia. Esta é a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o próximo domingo. A expectativa é que pelo menos 100 mil pessoas passem pelo local. São 71 estandes em uma área de 40 mil metros quadrados. Um universo de conhecimento, curiosidade e diversão. O Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro informou hoje que fez a entrega de 200 armas calibre 12 para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O armamento será usado para o reforço da segurança das unidades prisionais. O Gabinete anunciou que vai repassar também 500 novos fuzis para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bom, a gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma ótima noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho